Olá, atenção, vejam aí que o Atlético Goianense, cujo técnico falou comigo hoje na Bandeirantes, ele já subiu, o Atlético, o Havaí também já subiu, o Bahia tá subindo, tem chance de 90%, o Vasco da Gama não pode nem empatar, hein? Não pode empatar. É Vasco e Ceará em São Januário. E o Náutico vai ganhar seu jogo, é do Oeste de Itápolis, então ele pode chegar a 63 pontos. Agora vamos lá pro outro lado, vamos lá pro outro lado, porque esses aí não sobem e não descem. Vamos a outra página, vamos lá, Ricardo, vamos lá, porque nós temos caindo já Sampaio Correia, Tupi Juiz de Fora, Bragantino e Joinville. O Oeste de Itápolis é o outro ameaçado, talvez escape com, como é que ele chama lá, o técnico mesmo, Fernando Diniz, técnico bom. Falei pra ele, você tinha que já estar no time grande. Vice-campeão paulista. É, então.